Nasci na boca da groga Mamãe amassando a massa Papai com seu sacrifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Quando eu era menino Não tive tempo de escola Nem tempo de jogar bola Fui cedo a trabalhar Fiz brinquedo pra brincar Diferente dessa massa Hoje tem tudo de graça Ainda dois não quero isso E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Tô filmando Minha escola foi trabalho Aprendi a lãs sozinha Ganhei a lãs e esteja Vendo ser pente de pé Aprendi a fazer o certo Com o mundo em paz Pois não gosto de trapaça Sou cumprido o ofício E não vejo nada difícil Que alguém fez Fazer um domingo aqui com a família Eu deixei o meu sacão Por procurar aventura Só o encontrei Nos caminhos que eu passei O que eu nunca pensei Me ofereci Me faça descobrir É que me faça Pra ficar Vem na Grécia Olha que beleza Churrasco Nada de graça Porque a riqueza passa O tempo vem por um orifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Mais linguiça Carninha pra gente tá aqui Passando uma tarde com os amigos Aniversário do mês Aniversário do mês Aniversário do mês Aniversário do mês Com a sua imensa Olá A terra e o mar E o céu tão estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta de Senhor Grande hoje és tu Grande hoje és tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Gente, nós estamos aqui passando o final de semana Comemorando a aniversário de minha irmã Olha ela aqui Quando as estrelas estão de mim distante Vejo a brilhar Ouvindo o Senhor É meu Deus das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grandeioso és Tu Grandeioso és Tu Tá lá na saco Então minha alma canta de Senhor Grandeioso és Tu Grandeioso és Tu Finalzinho domingo aqui na família Amorando a aniversário da minha irmã Amor Amor Amanhã até Abençoado Corte aí nossos Vídeos São vídeos simples Nossos conteúdos Mostrando nosso dia a dia Nossos passeios Grandeioso és Tu Grandeos és Tu Quando eu moro ao lado Corte pra tua imensa criação O YouTube é o nosso trabalho, a terra e o mar, e os céus tão estrelados, me vem falar da tua perfeição. Então me ama, uma canta de Senhor, grande ou desculpa, grande ou desculpa, então me ama, uma canta de Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.